vou mostrar a vocês como é que abre um frango caipira aqui na roça maioria das pessoas abre o frango pelas costas vou ensinar um jeito diferente não é errado não abrir pelas costas agora vou ensinar a vocês abrir o papo do bicho agora vem aqui ó faz um aqui outro corte aqui assim aí você vem aqui ó para cá para pegar melhor ó roletinha aqui perto do fiofó corta aqui em cima o bicho está muito gordo quando está gordo assim dá um pouco de trabalho sabe vai vai olha a banha amarelinha que 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 é isso franguinho caipira olha tá vendo ó ó fiofó dele sem furar pronto agora enfia a mão aqui dentro ó e vou puxando ó ó saem perinho ó já tiro aqui ó e para nós estar agora ele ia dar um infarto e é isso aí tá pronto tá tirado ó coisa é tem uma dessa aí beleza é isso aí ó obra de arte do paulinho Guai, seu app de vídeos curtos